Oi, crianças! Aqui é a Próxima Nelly. Hoje eu trouxe para vocês um livro de Ângelo Machado que se chama O Quarto Porquinho. Quem fez a ilustração dessa história foi Luiz Sartori do Vale. Ele dedica a história às crianças que gostam de porquinhos. Vamos lá? O quarto porquinho. Eram uma vez três porquinhos. Carlúfio, Arnúfio e Zezúfio. Eles moravam com a mãe numa casa ao pé de uma montanha e passavam a maior parte do tempo fazendo travessuras, brincando de pega-porco, porquinho sai da toca, jogando porcobol e outras brincadeiras de porquinho. À medida que cresciam, veio a vontade de conhecer novos lugares e descobrir o que havia do outro lado da montanha. Um dia, Carlúfio falou Mãe, eu vou embora conhecer o mundo. A mãe ficou um pouco triste com a saída do filho, mas deixou partir. Afinal de contas, pensou ela, um dia os filhos saem de casa. A vida é assim mesmo. Antes, entretanto, recomendou Filho, tome muito cuidado que o mundo está cheio de lobos maus. Fique tranquila, mãe. Eu serei cuidadoso e virei visitá-la sempre. No dia seguinte, Arnúfio e logo depois Zezúfio também saíram de casa para conhecer o mundo. A todos a mãe recomendou tomar cuidado com o lobo e pediu que a visitassem todo mês. Sozinha em casa, a mãe dos três porquinhos pensou Que vida triste essa minha! Já perdi um filho roubado na maternidade de porquinhos. E agora os outros três vão embora. Carlúfio, o primeiro porquinho, que era o mais afoito, andou, andou até ficar cansado. Sentou-se numa pedra para descansar e pensou Ah, tenho que fazer uma casa para morar. Não vai dar certo ficar por aí andando sem rumo. Logo, encontrou um homem carregando um monte de folhas de palmeira e pensou Vou fazer minha casa de folhas porque é muito fácil e fica pronta mais depressa. E falou Moço, por favor, me vende essas folhas de palmeira para eu fazer minha casa. O homem vendeu e, com elas, o porquinho construiu sua casa. Arnúfio, o segundo porquinho, que era afoito, mas não muito, andou, andou até ficar cansado. Encontrou um homem carregando um feixe de paus e pensou Vou fazer minha casa de pau porque é fácil e fica pronta depressa. Moço, por favor, me vende esses paus para eu fazer minha casa. O homem vendeu e, com eles, o porquinho construiu sua casa. Zezúfio, o terceiro porquinho, que não era afoito, andou, andou, encontrou um homem carregando tijolos e pensou Vou fazer minha casa de tijolos. Dá mais trabalho, demora mais, mas é muito mais forte. Nem o vento, nem o lobo derrubam. Moço, por favor, me vende esses tijolos para eu fazer a minha casa. O homem vendeu e, com eles, o porquinho construiu sua casa. Logo depois, o lobo chegou à casa do primeiro porquinho, bateu na porta e gritou Porquinho, abre essa porta e me deixa entrar. Não abro, porque você é mal. O lobo ficou zangado e disse Se é assim, então eu vou soprar até derrubar sua casa. Mas, apesar disso, Carlúfio não abriu a porta. Então, o lobo soprou bem forte E derrubou a casa de folhas de palmeira do porquinho. Com muito medo, ele fugiu e se escondeu na casa do seu irmão, Arnúfio. Logo depois, o lobo chegou na casa do segundo porquinho, bateu na porta e gritou Porquinho, abre essa porta e me deixa entrar. Eu não abro, porque você é mal. O lobo ficou zangado e disse Se é assim, então eu vou soprar até derrubar sua casa. Mas, apesar disso, Arnúfio não abriu a porta. Então, o lobo soprou muito forte E derrubou a casa de paus do segundo porquinho. Apavorados, os dois porquinhos fugiram correndo E foram se esconder na casa de tijolos do Zezúfio. Mais uma vez o lobo chegou, bateu na porta e gritou Porquinho, abre essa porta e me deixa entrar. Pare de me chamar de porquinho Eu já sou o porco adolescente E não deixo você entrar, porque você é mal Disse Zezúfio O lobo ficou zangado e disse Se é assim, eu vou soprar até derrubar sua casa Mas Zezúfio não deixou o lobo entrar Então, o lobo soprou fortíssimo Mas a casa não caiu Ele repetiu, mas forte ainda Mas mesmo assim não conseguiu derrubar a casa de tijolos Onde estavam os três porquinhos E Zezúfio falou Vocês viram? Casa de porquinho afoito ele derruba Mas a minha não Com muita raiva, o lobo se afastou e gritou Vocês me pagam! Isso não vai ficar assim! Vocês me pagam! Os três porquinhos abriram a porta E começaram a zombar do lobo Fial, 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 seu lobo mau Fial, 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 seu lobo mau De longe o lobo olhou para trás e gritou Vocês vão ver o que eu vou fazer Esperem só um pouco que eu já volto Mas os três porquinhos nem ligaram para a ameaça do lobo E de dentro de casa começaram a dançar e a cantar de alegria Pela vitória sobre o lobo Então Zezúfio falou Se vocês querem morar comigo vão ter que tomar banho Porco moderno não é porco Não gosta de porcaria Lava a pata, escova os dentes Toma banho todo dia Muito alegres, Carlúfio, Arnúfio Foram tomar banho na banheira de Zezúfio Estavam na maior curtição dentro d'água Quando ouviram um barulho forte E Zezúfio entrou afobado Ele está lá fora com uma máquina enorme Ele quem? Perguntou Carlúfio Ora, o lobo Todos correram para a sala Carlúfio olhou pelo buraco da fechadura e exclamou Nossa, é um trator É muito poderoso Vai destruir a casa Arnúfio também olhou e disse É ele Estamos perdidos O lobo está dirigindo o trator Bem que o danado disse que voltaria Mas onde será que esse lobo aprendeu a dirigir trator? Perguntou Zezúfio Só pode ter sido lá na cidade Somente os homens sabem dirigir tratores e destruir as casas O lobo parou o trator pertinho da casa e gritou Agora eu quero ver seus porquinhos danados Vão destruir essa casa com o trator e comer todos vocês Dizendo isso, o lobo mal avançou com o trator e começou a destruir a varanda da casa Apavorados, os três porquinhos começaram a gritar Socorro! Socorro! Dando uma gargalhada de maldade O lobo acelerou o trator e avançou sobre a casa Ah, estamos perdidos! Exclamou Carlúfio Ele vai destruir a casa e nos comer Socorro! 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 Gritaram eles de novo Nesse momento, ouviu-se um barulho forte vindo do alto Era um helicóptero que desceu próximo ao trator De dentro saiu um porco vestido com roupa e máscara de super-homem Levantou os braços e gritou Viu? Eu sou o super-porco! Voltando-se para o lobo Pare esse trator, seu covarde! E venha lutar comigo! O lobo desceu do trator E avançou sobre o super-porco Os dois começaram a lutar um karatê E logo o super-porco deu um golpe tão forte no lobo Que ele caiu desmaiado no chão Mas que depressa! Ele amarrou o lobo com uma corda bem forte Disse Seu malvado! Hoje mesmo levo você para o jardim zoológico Nesse momento os três porquinhos Aproximaram-se do misterioso porco E Carlúfio perguntou Quem é você que nos salvou do lobo mal? Ele tirou a máscara e respondeu Eu sou o super-porco e vim salvar vocês Mas como nos descobriu? Perguntou Zezúfio Eu vi quando o lobo foi à cidade e voltou com o trator Desconfiei que era para fazer alguma maldade Segui atrás dele e encontrei vocês Muito alegres, os três porquinhos deram um grande abraço de agradecimento no super-porco E Arnulfio perguntou Onde você aprendeu a lutar karatê? Conte sua história! Quando eu nasci Um homem estranho entrou na maternidade e me levou para sua casa Todos os dias ele me dava comida Mas muita comida mesmo Descobri que ele estava me engordando Pois tinha a intenção de vender-me como leitão assado de Natal Eu consegui fugir E andei por esse mundo afora lutando para sobreviver E aprendendo muitas coisas Fui pedreiro, carpinteiro, porco de circo, jogador de futebol Conheci muita gente Encontrou o homem mal que te roubou? Perguntou Zezúfio Não Encontrei um homem bom Mestre em karatê Que me ensinou artes marciais E me ajudou a entrar para o cinema e virar super-porco Legal, legal! Exclamou Arnulfio Um dia Pesquisando na internet Descobri que eu tenho três irmãos E passei a procurá-los por toda a parte Espere um pouco Disse Zezúfio Acho que já conheço essa história Minha mãe sempre contava com muita tristeza a história do filho que sumiu na maternidade Como é seu nome? Porcúfio Porcúfio Sou da família Úfio E vocês? Nós também somos da família Úfio Eu sou Zezúfio Ele, Carlúfio E ele, Arnulfio Somos os três porquinhos Cheio de alegria O super-porco falou Eu sou o porcúfio O quarto porquinho E vocês? E vocês? Vocês são os irmãos que eu procuro há tanto tempo Com muita alegria Os quatro porquinhos se abraçaram E Carlúfio falou Acho que devemos voltar para casa Nossa mãe vai gostar de nos ver de volta com o porcúfio Todos concordaram e saíram em direção à casa onde morava a porca mãe Antes, deixaram o lobo mau no zoológico Onde ele viveu muitos e muitos anos Com a velhice, foi perdendo a maldade E só conseguia comer canja Quando os quatro porquinhos aproximaram-se da casa Sua mãe estava na janela Ao vê-los, quase morreu de satisfação Foi uma grande festa de abraços Choros e risos e muita alegria Porcúfio desistiu de ser o super-porco E os três porquinhos, que agora eram quatro Passaram a morar com a mãe E foram muito felizes Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima história Tchau 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 Tchau